Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje viemos com a oração dos três anjos, para ele te ligar agora, desesperado. Então, se você quer realmente que ele faça isso, então faça essa oração com muita fé. Se você já gosta desse conteúdo, dá aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente. A Ciganinha agradece cada vez mais, tá certo? Então, vamos lá. Essa oração é para ele ligar desesperado, dirigida aos três anjos, Miguel, Gabriel e Rafael. E eles vão conceder a você a graça de fazer o seu amor ligar para você urgente, depressa, e escrever para iluminar o coração do seu amor. E serve ainda para lhe dar descanso, até que ele ligue para você e veja o seu pedido atendido rapidamente. Diga o nome da pessoa amada nesse momento. Onde quer que você esteja? Aí você vai começar a oração. Fulano, onde quer que você esteja, você perca a concentração, o seu pensamento se voltará para mim. E você entenderá que não pode viver sem mim. Nesse exato momento, você começará a se desfazer do seu orgulho e sentir vontade agora de me ligar, de me escrever agora. Agora, você está pensando em mim, você vai sentir resistir, mas não vai conseguir resistir. Mas nesse instante, você tem a certeza de que vai me ligar. Vai compreender que está apaixonado por mim e não consegue ficar sem a minha presença. Eu invoco os três santos, anjo Miguel, Gabriel e Rafael, para que ilumine o seu coração. E desfaça qualquer dúvida. Que Miguel expulse de perto de você todo o mau espírito, toda a má influência. Que Gabriel anuncie a você o meu nome, que sofre em seus ouvidos. Para lembrar de mim, que me anuncie ao seu anjo da guarda. Que Rafael use o bálsamo curador para curar a descrença. Que instalou em seu coração, mas que mantém aberta a cicatriz de amor e do desejo por todo o meu amor. Em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Se gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante para a gente. A Ciganinha agradece muito. Beijo, tchau, tchau.